Gravando, um, dois, três Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Chuteando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto E vem por aí, prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Chuteando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto E vem por aí, prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você leva me chamando de bebê Quando você leva me chamando de bebê